Sem longeira hoje. Quem faz as longeiras é você, bro. Só eu não. Quem vai dar o tapa no cara hoje? Hoje sem porrada, hoje sem porrada. Chega, zerou. Olha o outro, olha o outro. Começou. Cara, olha só. Tô tibuto do corpo, fala pra ele. Tô tibuto do corpo. Tem um sapo aqui, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hum, que franga. Eu sou um pouco educado. Um pouco. Atenção. Essa é aquela hora que a gente pega e manda o diretor soltar a vinheta. Agora é a sua vez pedir pro diretor a vinheta. Vinheta, diretor. Ah, é pra lá, tinha vinheta. É pra lá, animal. Que pariu. Bem melhor agora. Vamos lá. E aí? É o que, cara? Vai se fuder, porra. E aí? E aí? Vai se fuder, porra. Vai dar certo. Vamos começar com o café da manhã. Se tem Jameson, deve ser Irlanda. É... Sim. É, você vai tomar isso aí. Eu vou tomar isso aqui. Ofereceu? Então, aguarde. Vai ser... Bom pra caramba. Viu, diretor? Porque eu não falei nenhum palavrão, caralho. Puta que praia. Isso é bom pra caralho. A gente não vai fazer essas receitas da sua viagem, não? Isso. Não, fala assim. Você começa falando e eu vou explicar. Tá? Entendeu? Tô gravando tudo. Esse amor todo. É, velho. Você tá bem adiado. Aqui, olha só. Olha que coisa linda. Olha só. Já tem um negócio branco aqui também que tá crescendo. Tá? É, pelo menos... Aqui atrás, ó. Aqui atrás também. E na frente daqui a uma semana quando... Não, na frente não fomos apresentados ainda. Pra ficar com o saco Richard Gere. De extinto, gresário. Mais um Harrison Ford também. Ah, tá enrugado. O Harrison Ford está enrugado. Eu vou ligar... Ô, 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 ô. Jamie! Boris! Volto pela saída do Neves. Eu também. Diretor também. Toda a equipe vota. Vamos lá, que meu copo tá vazio. Peraí. Gutinha linda do pai. Guto, porra. É. Bora. Bom, galera. Nessa série agora a gente vai fazer uma... Uma receitazinha, uma homenagem à viagem do Guto pra Europa. Tô eu esperando o cara. Viagem não, porra. Porra! Porra! Viado! Tô eu esperando o Guto. Tô aqui. Bom, mas aí. Vamos de novo. Tô com o brilho da rua. É verdade, é verdade. Vamos lá. Vai, vai, vai. Solta mais. Tem que soltar mais. Não, é sério. Solta mais. Só faltou ser com piercing. Vai, vamos lá. Pô, se coloca um piercing nesse mamilo aí. Vai ficar lindo. Mamilo é necessário. Copo tá vazio? Então vamos começar, hein? Vamos lá. Bota pra suar, danada! Mas vamos lá. Começa aí. Qual vai ser a primeira receita? A primeira receita é a gente vai recriar um café da manhã irlandês. Só que não vai ser um café da manhã. Vai ser nosso toque. Nosso toque. Nosso toque não, porque ficou meio Boris, né? É, o toque cai bem, né, gente? O Boris é que gosta. Ele pôs três vezes por semana, ele vai lá no México dele. Conta até 33, né? Aí ele sempre perde a conta consigo. Se não, cadê o Boris e o Jimmy? É... A última notícia que eu tive, cara, que eles estavam numa parada gay lá em Ponta Grossa. Eles iam nas locomotivas da festa e todo mundo ia engatar neles durante a parada. Tonhão, Ronaldo, Renato, Tobias... Marquinhos Bíceps. Marquinhos Bíceps, pô! Marquinhos Bíceps. Marquinhos Bíceps. Marquinhos Bíceps. Não pode faltar. Queridos. Queridos é foda, né? É... Porra, Marcelo! Caralho! Caralho! Que linda bunda que eu te pariu! Queridas. Bem melhor. Jamerson de novo? Ah, tava aqui, né, cara? Aí... Câmera. A espuma toda se resumiu a um belíssimo colar. Com... Por favor. Um aroma de molha madura. Pera aí. Você levantou o seu pezinho que tá com uma meia de molha grávida? Levanta aí, levanta aí. Levanta aí, levanta aí. Levanta o pé, o outro pé. Outro pé, assim. Coisa boa, é hora. Ô diretor, não se meta na gravação, tá? Que o momento de você interferir passou. Passou. Tá? Gutão, vou te pedir mais um favor, já que você tá aqui. Meninas frescas! Não, mas eu ia trazer isso pro ambiente da coisa da culinária. Por exemplo. Pessoas que gostam de gourmetizar qualquer merda. Sim, a gente poderia falar da galera que faz... Espuma da espuma de água de ostra. É... Mas eu tenho amigos que fazem e tem o seu valor também. Espuma, cara. Espuma faz quando eu tô na banheira e eu balanço os pezinhos. Aí faz a espuma. Bom, então vamos lá. Jura mesmo que você tá preocupado com continuidade por eles? Carrinho, ó. Continuidade com erro. Foda. Eu sempre tava errado. Jura mesmo. Aliás, Bertolazio. Sob pressão, tô esperando você não só cozinhar com a gente. Você gravar conosco e aguentar até o fim. Ainda vai aguentar. Vai pedir pra sair. Há quantos anos ele fala isso? Desde o Ogro de Gorminha. Entrega Sodoma. Entrega Sodoma. Entrega Sodoma. Aqui. Só fica aqui. Tem... Cozinha. Bertolazio. Fora. Fora. Mas tá bom, tá bom. Vai assim mesmo. Calma um pedaço. Ninguém viu. Tá caindo o mundo.